O dia amanheceu e o sol brilhou mais uma vez em minha janela Trazendo brilho parecido com o seu olhar Aquele tom de azul combinando com o mar E comecei a admirar o céu tão lindo me lembrando o seu sorriso Ah, que sorte é minha ter você aqui comigo Ah, que sorte é minha ter você aqui comigo Mas infelizmente o tempo virou Aquela alegria se apagou O céu que era azul agora se fechou Oh, preciso te dizer As gotas tão caindo e o motivo é você Oh, pra sempre eu vou te amar A chuva é bonita mas eu quero ver o sol raiar Oh, preciso te dizer As gotas tão caindo e o motivo é você Oh, pra sempre eu vou te amar A chuva é bonita mas eu quero ver o sol raiar O dia amanheceu e o sol brilhou mais uma vez em minha janela Trazendo brilho parecido com o seu olhar Aquele tom de azul combinando com o mar Mas infelizmente o tempo virou Aquela alegria se apagou O céu que era azul agora se fechou Nossas dificuldades eu já superei Todas as minhas falhas eu já apaguei Quero ver o sol iluminando o meu dia outra vez Oh, preciso te dizer As gotas tão caindo e o motivo é você Oh, pra sempre eu vou te amar A chuva é bonita mas eu quero ver o sol raiar Oh, preciso te dizer As gotas tão caindo e o motivo é você Oh, pra sempre eu vou te amar A chuva é bonita mas eu quero ver o sol raiar Oh, preciso te dizer As gotas tão caindo e o motivo é você Oh, pra sempre eu vou te amar A chuva é bonita mas eu quero ver o sol raiar Oh, preciso te dizer As gotas tão caindo e o motivo é você Oh, pra sempre eu vou te amar A chuva é bonita mas eu quero ver o sol raiar A chuva é bonita mas eu quero ver o sol raiar A chuva é bonita mas eu quero ver o sol raiar